Salve, salve, amigo baesiano de todo o Brasil, tudo bem? Eu sou Eduardo Baez e agora nós vamos falar de fenícios, persas e hebreus. Estamos aí no extensivo 2020 em História Geral, já vamos passar direto para a nossa tela. Olha só, vamos falar dos fenícios, esse mapa você já conhece da aula anterior e eu apareci aqui para você. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar o sininho e a notificação. Então, se você quiser e puder nos apoiar através do nosso Apoia-se, a gente vai agradecer muito, eu vou agradecer muito porque este canal, ele é totalmente gratuito para você ter acesso ao conteúdo do vestibular e do Enem que você teria em qualquer cursinho pré-vestibular que custa os olhos da cara. Aqui está de graça para você, você tem acesso ao PDF da aula, olha o PDF aqui embaixo, dá, ó, aqui embaixo, ó, ó, nota aí, aqui embaixo você clica, link para o PDF da aula. Você vai ter acesso e vai conseguir, então, utilizar e acompanhar e depois poder estudar e fazer as suas anotações. Inscreva-se no Grupo VIP, Grupo VIP é VIP mesmo, porque aí você vai aprofundar com exercícios o conteúdo dessa aula, mas aí é numa outra condição, tá bom? Faça isso e agradeço muito a sua atenção. Compartilhe o vídeo. Vamos falar de Fenícios? Olha só, Fenícios, esse mapa você já conhece da aula anterior, né? Eu já falei desse mapa anteriormente, já mostrei esse mapa anteriormente, aqui a costa do Líbano, como você está vendo, território fenício marcado para você, Taquilha de Chipre. E aqui você guarde o nome de todas estas cidades que estão marcadas dentro do pedaço verde, ok? Por quê? Porque o vestibular pergunta nome de cidade, sim, tá? O vestibular, o Enem pergunta nome de cidade. Então, guarde o nome. Olha lá, você tem as cidades costeiras, principalmente. Começa lá com Arvad, Trípoli, Biblos, Beritos, Sidon, Sarepta, Tiro, Acre e Dor, ok? Guarde aí três, três são importantes. Eu guardaria Biblos, Sidon e Tiro, as três principais, ok? Biblo, Sidon e Tiro, ok? Estou arrumando aqui a câmera para a gente poder ficar melhor, tá? Muito bem, vamos falar dos fenícios. Olha só, esse outro mapa mostra para você toda a área por onde os fenícios se estabeleceram. Veja, a navegação é costeira, obviamente, é sempre próxima à costa e cada área montada aqui, ó, cada área montada aqui, cada destaque aqui, por exemplo, Sirene, cidade muito barulhenta, né? Leptis, Cartago, Tingis, Kadir, depois você vai encontrar aqui na região também, vai subir essa rota aqui pra cima, subir pra cima é ótimo, né? E você tem essas áreas onde foram ocupadas também por cidades, estado, fenícias. E olha nesse mapa aqui interessante o destaque para as três que eu falei, Biblos, Sidon e Tiro, as três principais, que estabeleceram colônias ao longo do Mediterrâneo, como, por exemplo, Sirene, como, por exemplo, Leptis, como, por exemplo, Creta. Aliás, a colônia fenícia de Creta vai influenciar a formação dos gregos posteriormente com as cidades-estado, ok? Então, esta área ocupada pelos fenícios que se estabeleceram ao longo de todo o mar Mediterrâneo. Aqui, nós podemos, então, lembrar que é a região do atual Líbano, a região onde estavam as cidades-fenícias. Ali, não há possibilidade, ou a possibilidade é mínima para o desenvolvimento da agricultura irrigada, porque precisa de rio e não tem. Aí, solo montanhoso, pouco rio, ou praticamente inexistência de rios, forçará os fenícios a buscarem no mar aquilo que a terra não lhes dá. Daí o desenvolvimento do comércio marítimo, da pirataria e da colonização, como você viu, na região do Mediterrâneo. Colônias que se estabeleceram. Cartago, que você vai ouvir falar muito de Cartago quando a gente falar de Roma e das guerras púnicas. Cádiz e Málaga, na Espanha, Palermo, na Itália, chegando até a região de Marsélia, na França, que eu não coloquei ali, ok? Grande legado dos fenícios. Não é o comércio marítimo, porque muita gente fazia comércio marítimo, mas sim o quê? A invenção do alfabeto fonético. Aqui você tem a imagem, depois no PDF você pode olhar melhor, né? Das letras que formam o alfabeto fonético dos fenícios. Observe só, ó, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três. Vinte e um, não. Porque aqui embaixo tem mais um, são vinte e dois fonemas, tá? Então, aqui você tem sete, aqui embaixo você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Entendeu? Nove. Então, você tem aqui, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. São vinte e dois fonemas. Alfabeto fonético, revolução da comunicação. Pensa no alfabeto que nós temos. Quantas palavras dá pra formar com as letras do nosso alfabeto só em português? Sacou a grande revolução da comunicação dos fenícios? E dos fenícios, nós vamos observar a seguinte questão que vem lá do Piauí pra nós. Olha só. Alô, Piauí, Teresina. A respeito da sociedade fenícia, podemos afirmar corretamente. A fenícia desconhecia a centralização de poder, pois era formada por cidades-estado que tinham ampla autonomia política, econômica, religiosa e administrativa. Olha só, Federação de Cidades-Estado, tá boa essa alternativa. B. A independência política das cidades-estado fenícias foi possível durante séculos pelas alianças estabelecidas com os romanos, que, por sua vez, faziam frente à expansão persa. Fenícias, séculos, tá? Romanos, são épocas completamente distintas, embora sejam da antiguidade. Os extensos vales situados entre as montanhas do Mediterrâneo e possibilitados ao desenvolvimento da agricultura. Não, não tem rio. Por isso, o comércio marítimo. De todas as criações fenícias, a mais importante foi a caravela. Não, quem criou a caravela foram os portugueses. A grande e original contribuição dos fenícias para a história da civilização foi a introdução das vogais no alfabeto criado pelos gregos e romanos. Não, quem criou o alfabeto foram os fenícias. Não foram os gregos e romanos. Então, ficou a alternativa letra A, ligada à Federação de Cidades-Estados. Saímos da Fenícia. Vamos falar dos persas, o maior império da Antiguidade Oriental. Veja a extensão chegando até a Índia, como você está vendo aí no mapa. Além disso, estabelecendo até parte da Europa, a Europa Oriental, na região da Turquia. Tentaram chegar na Grécia, conquistaram parte do Egito, como você está vendo, o chifre africano. Um império extenso e poderosíssimo. Atual Irã, surgiram no Planalto do Irã e foram resultados da fusão e da expansão entre Medos e Persas, que depois conquistaram a região da Babilônia. Destaque para Ciro, o grande Cambizes, que fizeram a expansão e Daria I, que viveu o auge. Daria I, por sinal, dividiu o império em estados chamados de satrápias e governou esses estados com seus representantes, os sátrapas. O último grande nome vai ser Xerxes, que tentou conquistar a Grécia, no entanto não conseguiu. Nas guerras médicas, que iremos estudar lá no mundo grego, vamos falar das guerras médicas. Dentro da característica cultural e religiosa, os persas desenvolveram o monoteísmo. O monoteísmo ético, com o zoroastrismo, mas também o conceito de divindades do bem e do mal. Veja, não deuses, mas divindades. Como Orusmu Mazda, que representava o bem, e Arimã, que representava o mal, e você podia acender a vela para os dois. Tudo isso contado no livro do Avesta, ou Zen Avesta, sendo que Zoroastro, ou Zaratrusta, era o principal profeta desse grupo. Ok? Muito bem. Olha só esse exercício da Federal do Rio Grande do Sul. O soberano, que dividiu seu império em províncias, chamada de Satrápias, sendo a terra considerada como propriedade real e trabalhada pelas comunidades. E isso você encontra como característica de quem? Do império dos persas. Isso é o império persa. E quem fez essa divisão foi o Dario. Nesse momento, o cachorro está latindo aqui do lado. O império babilônico, não. O império persa dominou o império babilônico. O antigo império egípcio, não. O império persa dominou o império egípcio. O reino de Israel, não. O império persa dominou Israel. E o estado espartano, não. O império persa tentou dominar o estado espartano e não conseguiu. Lembra dos 300 de Esparta? Falaremos disso com os gregos daqui a pouco. Então ficou a alternativa letra A, para a gente lembrar dos persas aqui. O império persa, durante o reinado de Dario I, e o cachorro não cessa de latir aqui do lado. Sigamos em frente e vamos falar dos hebreus, que foram dominados pelos persas em algum momento. Veja só. Pouca gente se lembra disso, mas os hebreus, eles são originários da Caldeia. Onde é que fica a Caldeia? No extremo sul da Mesopotâmia. Ali, na região da próxima Babilônia, do que é o atual Iraque. E migraram, uma dessas tribos dos hebreus, migraram em direção à Palestina, chamada de Canaã. O patriarca que fez essa migração foi um sujeito chamado Abraão, que teve dois filhos, Isaac e Jacó. No mapa, você observa ali como eles se espalharam pela região da Palestina, nas suas tribos que surgiram a partir dos 12 filhos de Jacó. A partir do Vale do Rio Jordão, eles se estabeleceram e dominaram toda essa região da Palestina, chamada de Canaã. Mais ou menos ali, por volta de 1500 a.C., eles migraram, saíram dessa região e foram para o Egito. A região viveu uma grande seca, uma grande fome, e o Egito, próspero, com alimentos, atraiu uma grande quantidade de povos do Oriente Médio, dentre eles os hebreus. E eles, os hebreus, desenvolveram esse monoteísmo ético, onde Yavé ditava as regras da sociedade, através do Antigo Testamento, aliás, nossa grande fonte de estudo para esses povos. Aqui você tem o mapa de toda a migração dos hebreus, então eles tiveram origem aqui, nesta região. Deixa eu esperar um pouquinho, deixa eu colocar aqui o cursor. Eles tiveram origem nesta região aqui, migraram em direção ao norte, na região dos Eteus, aqui a região da Ásia Menor, e daqui desceram em direção à Palestina. Ficaram por aqui, né? Aqui os mapas mostram a possível localização de Ur dos Caldeus, de onde surgiram os hebreus. Sodoma e Gomorra, que está contada no Antigo Testamento, e depois migraram em direção ao Egito. E do Egito eles voltaram para a região da Palestina, perfeitamente. Observe esse mapa depois com muito carinho, tá bom? Muito bem. Aqui você tem um esquema mostrando como as tribos de Israel surgiram. Então você tem o patriarca Abraão aqui, olha assim o patriarca Abraão. Ele teve duas esposas, podia, poligamia na época. Agar era escrava de Sara, Sara não podia ter filhos, então entregou Agar para ter relações com Abraão. E nasceu Ismael. Porém, posteriormente, por intervenção divina, a Sara e Abraão tiveram um filho, Isaac. Isaac se casou com Rebeca e, deste casamento, dois filhos, Jacó e Esaú. A descendência de Esaú acabou se misturando, posteriormente, com a descendência de Ismael, dando origem aos árabes. Mas isso depois nós vamos falar. Jacó, ele teve quatro esposas, meu amigo. Olha só, Lia, Zilpa, que era a serva de Lia, Bila, que era a serva de Raquel, e Raquel. Detalhe! Raquel e Lia eram irmãs. Uau! Jacó, quatro esposas, teve doze filhos. Então, veja, Jacó teve com Lia, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Sebulon. E teve mais uma filha chamada Diná. Com Zilpa, ele teve Gade e Acer. Com Bila, Dan e Naftali. E com Raquel, José e Benjamim. E José teve dois filhos, Efraim e Manassés, no Egito. Efraim e Manassés. Então, tudo isso aqui, depois aqui do lado, depois você pode observar os detalhes, né? O que significa cada ponto, quem não foi incluído, quem foi. Depois, leia com calma. Isso aqui é mais um conhecimento para você saber da situação familiar, né? Modern Family, família patriarcal, tradicional, familiar. Muito bem, vamos em frente aqui, né? Por volta de 1500, já no Egito, você tem gerais escravos. Moisés surge como legislador e libertador deste Egito opressor. Eles migram de volta para a Terra Prometida. Nesse mapa, você tem aqui a passagem dos egípcios, aliás, dos hebreus do Egito em direção à Terra Prometida. Você vê que, não sei por que eles não foram aqui por cima, né? Eles desceram por aqui, atravessaram o Mar Vermelho em uma região. E aí, passaram por aqui e subiram para cá e atravessaram para cá e deram essa volta e subiram para cá. Em vez de fazer isto aqui, não, fizeram uma volta maior. Nesse contexto de marcha pelo deserto, você tem os 10 mandamentos. E aí, saímos de um modelo apenas de ética para um modelo de moral. E surge um novo líder, depois da morte de Moisés, que é Josué, que vai reconquistar a Palestina para os hebreus, para a região de Canaã. Porque depois que eles saíram, a região ficou sob controle de outros povos. A ocupação se dá sobre os juízes, que são elementos que vão julgar o povo. E os reis vão surgir posteriormente para consolidar o reino, com destaque aí para o rei Saúl, o primeiro rei. Para o rei Davi, que é o grande consolidador do reino de Israel, o reino dos hebreus. E o seu sucessor, Salomão, que expandiu e tornou o reino de Israel um dos mais prósperos e ricos da região. Porém, o reino se divide após a morte de Salomão e grande parte vai ser tomado como cativeiro dos babilônicos em expansão. Principalmente o reino do norte. O reino do norte. No ano 70, os hebreus são dispersos pelo mundo, pelo Império Romano. Quando o Império Romano invade, em definitivo, a região e destrói o Templo de Jerusalém. E eles vão se espalhar e vão retornar à Palestina por volta do século XIX, com o sionismo e, posteriormente, a fundação do Estado de Israel, em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Legado histórico é o monoteísmo, juntamente com o Antigo Testamento, principalmente. E esse monoteísmo deu origem às três grandes religiões monoteístas que nós conhecemos hoje. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que nós falaremos ao longo do curso. Ok? Olha essa questão da Federal de Santa Maria pra você. O mapa acima indica os diversos caminhos do povo hebreu. Lembra o mapa que a gente fez agora há pouco, né? Cai no vestibular. O mapa acima indica os diversos caminhos do povo hebreu na Antiguidade, destacando a migração de Ur para a Palestina por volta de 1900 a.C., a ida para o Egito, em 1700 a.C., o Êxodo, em 1200 a.C., a deportação para a Babilônia e o regresso à Palestina por volta do século VI a.C. A partir desses dados, pode-se inferir. Professor, o que significa inferir? Deduzir. O povo hebreu realizou trocas comerciais e culturais com o Egito e a Mesopotâmia. E essas trocas influíram na formação cultural e religiosa. Sim, né? O contato das culturas... Tanto é que, por exemplo, o Egito teve uma reforma monoteísta. Então tá boa essa alternativa. Como se percebiam como o povo eleito por Deus, os hebreus se recusavam a qualquer influência das culturas e das religiões dos povos do Oriente Médio. Em tese era pra acontecer isso, mas isso não aconteceu. Houve, sim, uma grande mistura cultural. A força política e militar dos hebreus se impôs sobre os reinos do Oriente Médio, originando uma cultura e religião dominantes da região. Não. A força política é de outros povos. Os hebreus tiveram mais influência cultural mesmo. As migrações dos povos da Antiguidade eram raras. Pelo contrário, a migração era constante, seja pelo expansionismo, seja pela busca de sobrevivência. As migrações tornaram-se possíveis com as facilidades criadas pelas sociedades estatais no Egito e na Mesopotâmia. Também não. As migrações, elas acontecem pela necessidade de sobrevivência, principalmente. Então, ficou a alternativa letra A. Eles ou trocas comerciais e culturais com o Egito e a Mesopotâmia, e essas trocas influíram na sua formação cultural e religiosa. Pois bem, com isso nós encerramos esta primeira unidade do extensivo 2020 do História com Baez em História Geral. Convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho. Mas, principalmente, duas coisas importantes. Se inscrever no grupo VIP, para ter acesso ao aprofundamento destas aulas mediante resolução contínua de exercícios, coisas que você não vê em nenhum cursinho fazendo, porque o Manas geralmente só faz teoria. E, sobretudo, não apoia-se, precisa apoiar a continuidade desse canal. Esse canal precisa do seu apoio para que a gente possa continuar provendo esse conteúdo de qualidade e de grande extensão para quem está se preparando para o Enem e para os vestibulares. Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. Voltamos logo, logo, com mais um vídeo para a sua preparação. Um grande abraço, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.